Estamos aqui para mais um vídeo de... Toca Life World! E no episódio anterior... Com o sumiço da Mariana, a família toda está preocupada. Tinha sério, não queria ver as crianças no meio daquela bagunça, daquela confusão, daquele tumulto. E o Luca, como é muito boazinha, te ofereceu para ficar com as crianças enquanto tudo se resolve. O Luca fez o quê? Não sabia mais o que fazer, porque ninguém parava. Um queria comer, o outro queria isso, o outro queria aquilo. Então eu resolvi levar para uma nova casa de jogos. E a casa está incrível. Eles estão se divertindo muito, brincando e a diversão ainda não acabou. E é aqui que a gente começa o vídeo de hoje. Na verdade, mamãe, não é uma casa de jogos. É uma casa de jogos, porque é um arcade, né? É, não precisa nada de jogos. Veja o seu vídeo de ontem no canal crescendo. Casa Grifinória. O canal crescendo com o Luca. Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e... Corvinal. São casas. De Hogwarts, de Harry Potter. Aqui temos uma casa de jogos, Luca. É, é verdade. Momento de reflexão. Tá, 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 né? Tá, 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 tá. Tá bom. Casa de jogos. Casa de jogos. Tá bom, ok. Então, gente, o que que aconteceu aqui agora? Agora, cada um tá brincando em uma coisa, tá vendo? O João tá nessa pista de dança já faz muito tempo, Luluca. Acho que tá na hora dele sair. Não, mamis, tadinho. Ele tá gostando. Deixa ele lá, né? Eu tô achando que ele vai ser o primeiro. Ele vai deixar a marca dele aí na máquina. É, gente. Ele quer... Ó, a Nina tá ali bem boa, ali no Pac-Man. Ó, ó. Luluca. Será que a Luluca e a Júlia vão se dar bem no VR? No Experiência de Realidade Virtual onde elas estão? Eita, mami. Vamos ver, né? Então, ó, tá aqui a Júju e a Luluca. Gente, a Jú, ela é bem pequenininha, né? Ela nem fala direito. Então, vamos ver se elas vão se dar bem aqui nesse... O capacete é maior que ela, Luluca. É verdade, gente. Olha os negocinhos na mão dela, mami. O movie. Os PS movies. Não sei, então, ó, elas estão jogando ali, ó. Tá jogando o Beat Saber, mami. Ah, Beat Saber. É assim, ó. Hey, me chama, amiga. Tô aqui pra você. Ó, gostou, gostou, gente? É o Beat Saber, né, gente? Que faz os bloquinhos. Então, ó. A Jú não quer mais jogar, gente. Ela ficou com medo do tubarão. Não quer mais agora. Agora, a Luluca... Oi, Ju! Ai, eu tô com fome. A gente pode comer um lanche? Eu vi que tá cheirando tanto batatinha frita. Claro, mas vamos chamar os seus irmãos, então? Vamos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha carteira, ok? Sarguei a carteira lá. Então, vamos lá. Joãozinho, Nininha. Vocês querem comer alguma coisa? A gente quer um lanchinho, Luluquinha. Tá bom, Joãozinho e Nininha. Eu não quero um lanchinho só, não. Eu quero os dois. Então... Ai, meu Deus. Então vem comigo, vocês dois. Vem, gente. Espera só acabar aqui, Luluca. Vem, Nina. Tá bom. Luluca, oi. Enquanto isso, como está lá o caso da Mariana? Ai, meu Deus. Eu também quero saber, porque tadinha das crianças, né? Elas não sabem, gente. Elas estão aqui todas felizinhas, comendo, brincando, enquanto lá acontece tudo e elas nem sabem. E como está a cabeça da Luluca? Nossa, a Luluca deve estar muito confusa, né, gente? Porque ela está super desesperada, mas tem que manter o sorriso, tem que manter lá... A calma. A calma, gente. Enquanto ela quer só ligar para a mãe dela para saber o que está acontecendo lá, gente. Eu acho que é um bom momento para ela ligar. É verdade, né? Porque está todo mundo comendo. Vou até colocar o João lá. João, vem cá! Tá bom! Estou indo! Então, ó, está todo mundo aqui. Todo mundo vai comer, tomar aqui alguma coisa, né, gente? Tem um amiguinho da Nina, tá ali, gente. Você que vai pagar tudo, né, Luluca? É, né, gente? Fazer o quê? Vou pagar, ó. Acabou o dinheiro. Ai, meu Deus! Também, gente! Gastei tudo nos tickets. Siga para eles brincarem. Ai, gente do céu, viu? Então, é melhor a Luluca ligar. Alô? Oi, Luluca. Tudo bem, filha? Oi, mami. Tudo bem? Então, é... Tá tudo bem por aí? Nenhuma novidade, Lu. É... A polícia não sabe de nada. Nenhuma pista. Não encontraram nada. Eu estou ficando desesperada. Já estou a ponto de eu pegar o carro e sair aqui também. Andando, procurando. Mami, mas... E agora? Tipo... É... O que podem estar fazendo esse mundo tão... Grande? Vai ser tão difícil de vocês acharem. Mas eu estou torcendo por vocês. Vai dar tudo certo. Eu também tenho certeza, filha. Agora, muito obrigada, viu? Continua aí se divertindo com seus irmãos. Tá bom, tá bom. Não vou mais te atrapalhar. Tchau, mami. Beijo, filha. Boa sorte. Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou comprar mais um desse negocinho pra Ju. Porque... Ai, eu não sei. E se eles começarem a pensar em alguma coisa? Começarem a pensar o que os nossos pais estão fazendo, né, gente? Ai, meu Deus. Estou muito preocupada. Enquanto isso... Mami, não pode ser o que eu estou pensando, né? Não, Luluca. Acho que não. Melhor em pensar. Gente, nós somos só as narradoras da história. Então, temos que narrar aqui pra deixar a história tensa, né, mami? É, Luluca. Ai, meu Deus do céu. Olha ali! As malas da Luluca e sua família. Pois é. Continuam ali na casa, gente. Eita, meu Deus. Essa casa deve ser linda, né, Luluca? Por quê? Porque eles não tiram nada do lugar. Então, não deve ser limpa nunca. Ai, é verdade, né, mami? E aí, saiu? Unhé! 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 Por que ela quer unhé? Eu sei ela, gente. Que choro foi esse? Ai, a Mariana está com um soluço. Tadinha. Ela fez xixi no chão. Ela deve estar com a fralda toda vazada, Luluca. Esse moço que não está quebrando dela. Ai, meu Deus, tadinha, mami. Ela está com fome, Luluca. Certeza. Ah, é. Acho que ela está com fome. Vou ver o que eu tenho na minha geladeira para dar para ela. É, deixa eu ver. Brinquedos. É, pode ser útil. Pirulito, menina? Bala? Chocolate? Acho que não. É recém-nascido, né? É, é recém-nascido, toma leite. Leite de vaca. Bola observação aí, parente do tio comercindo. Não, é mentira, né, Luluca? Porque o bebê recém-nascido toma leite materno. É, né, gente? Não é de vaca. Mas ele só tem leite de vaca. Então vai ter que ser. De soja ou leite normal? Leite de soja, porque se a criança tiver alguma coisa de alergia, olha a cara de felicidade dela. Gente, tadinha, meu Deus. Ela deve estar morrendo de fome. Deve estar com a fraldinha. Fome agora não está mais, né? Ela está toda suja, Luluca. Oh, meu Deus do céu. Ele está dando muito leite para ela. Nossa. É, pronto. Agora acabou de chorar. O que é isso? Um bacon? Quer umas minhocas? Você quer umas minhocas? Não, não. A criança não quer minhoca. Não quer, não quer? Então tá bom. Pronto. Agora sim, vamos ao que interessa. Eu sempre quis chegar deste dia. Esperei por muito tempo até achar uma criancinha rosa como você. Lá vamos nós. Para o laboratório. Meu Deus, Mami. Então ele não pode fazer isso que eu estou pensando? Chega. Fica por aqui. Ai, não. Choro de novo, não. Vou te dar um remédio para dormir se você não ficar quieta. Mami, isso que será que ele vai fazer? Estou ficando muito preocupada, Mami. Eu também não sei, Maluca. E eu quase falei com a voz dele. Sai do personagem, tia Selly. Não pode sair do personagem. Então, voltando. Vou preparar tudo por aqui. A hora que estiver tudo pronto, eu pego a criancinha. Dorme, criancinha. Ele está de barriga cheia, porra. É um misto de bruxa com um homem como você. Não, gente. Ele está pegando ali as coisas que ele... As misturas dele ali, entendeu? E fazendo aí a fórmula do laboratório dele, entendeu? E o que será que ele vai fazer com a Mariana, Lu? Eu também não sei, Mami. O que você acha que ele vai fazer? Alguma experiência que ele precisa de um bebê. É verdade, gente. Mas o que do bebê? Será o totôzinho do bebê novo? Será? Mas, Mami, ele poderia ter pego com o que, bebê? Então, alguma coisa como ela tem, gente. É. Vocês querem saber o que eu vou fazer? Eu quero. Eu. Fiquei anos estudando. Porque esta máquina vai transformar essa linda bebê num animal feroz. Então, pera. Ele quer reviver os dinossauros. É isso. Ele quer reviver os dinossauros. E para ele fazer isso, ele precisa de uma bebê como essa. Você demorou tanto tempo para perceber isso, Luluca, narradora. Ah, meu Deus. Então é isso mesmo. E agora, sem mais delongas. Sem enrolação. Sem esperar mais tempo. Sem demorar mais. Sem nem um minuto a mais. Vamos ao que interessa. Chegou a hora de Mariana virar Mariosauro. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui, gente? Muito bem. Volta, volta. Volta, volta. Chegou a hora de Mariana virar um bebê dinossauro. Venha, Mariana. Vou ligar tudo e pegar você. Tudo pronto. Ah, pera. A energia. Não. O que está acontecendo? Acho que eu preciso de muita energia. Ai, problemas. Vai dar certo. Ah, é isso. Agora falta muito pouco para eu ver se o meu experimento funciona. E você nunca mais será encontrada. Porque não será mais uma criança. Ah, meu Deus do céu. Enquanto isso, com a família Luluca... Peraí. Acabei de lembrar de uma coisa. Alô. Oi, mami. Tudo bem? Oi, Lu. O que foi? Você tem alguma novidade para mim? Mami, não é bem isso, mas... Desculpa mesmo. Eu sei que... Essa não é a prioridade, né? Você está procurando a Mariana, está ajudando a minha tia, mas... Como você já está aí pela rua, caso você passe aí na casa do tio Gumercindo... Você pode pegar minhas malas, por favor? É porque... Amanhã eu volto para a escola. Semana que vem, né, mami? Semana que vem... Ai, eu não sei muito bem, mas eu sei que eu vou voltar para a escola. Então, eu preciso que você pegue para mim o meu material, por favor, se você passar por lá. Claro. Eu estou... Inclusive, eu estou bem perto, viu, Luluca? Eu acho que eu vou já já lá. Você está na delegacia, né? Eu estou. Então, eu vou sair daqui e vou passar lá, tá, filha? Tá bom. Obrigada, mami. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Ju, Ju, vem cá. Eu? Ah. Comprei outra bolinha para a sua coleção. Ai, que linda. Posso abrir, Luluca? Claro, vê o que tem dentro. Olha, gamer. Que fofa. Eu sou igual você. Muito bonitinha. Adorei. Gente, e aí? Vocês já comeram? Não, a gente está esperando você. Ah, obrigada. Tá bom. Então, vamos sentar aqui e comer. Enquanto isso... Oi, tio comercindo. Tudo bem? Não está muito, não. Por quê? Nossa, tio. Por quê? Ah, sei lá. Estão usando... Meu filho está usando a minha casa para um... Sei lá. Alguma coisa aí que ele está fazendo. Não sei o que é, mas... Mas ele fez uma passagem estranha e veio correndo com uma bebê. Não sei o que ele está fazendo direito. Hã? O primo... O primo Willy? É, ele veio correndo com uma bebê, com enrolada no pano azul, com uma cara meio rosa. Saiu correndo loucamente, aí subiu no elevador e... Ah, eu não sei mais o que ele fez lá. Só sei que aquele... Ah, tá, 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 tio. Tchau, eu vou entrar então. Tenta licença, viu, tio? É, que ele mandou eu não deixar ninguém entrar aqui, né? Tio, eu preciso. Eu peguei todas as minhas malas, deixei as malas aqui e eu estou indo. Tchau. Tá, tá, tá. Pode entrar. Ai, meu Deus. Não é possível. O possível... Desculpa. Não é possível. Primo Willy não tinha criança. Aonde? Meu Deus. Ah, as malas. Achei as malas, mas isso vai ficar pra depois. Aonde que eu posso encontrar? Ai, meu Deus. Nada aqui. Nada. Eu acho que eu vou embora e vou chamar a polícia. Não encontro absolutamente nada. Pera. O tio falou de uma passagem secreta. Ai, meu Deus. Mami. Continua. Então é isso, louca. No próximo episódio, algo vai acontecer. É, gente. O tio revelou aí sem querer os planos do seu próprio filho. Será que a tia Célia vai chegar a tempo? Eu espero que sim. Vocês gostam de vídeo de toca? Então deixem muitos likes pra gente trazer a próxima parte do que vai acontecer com essa nenenzinha. Mariosauro? Ou Mariana? Marionete? Ou Mariana? E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscritos. Um super beijo. A gente ama muito vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.